Olá, eu sou a Laura Bacelardo, Escreva Seu Livro, e vou falar hoje de um problema constante nas editoras e também na produção independente, que é como o autor pode se desapegar do seu livro. Dê o seu like, compartilhe. Editores, essa é para vocês também. A gente que trabalha no mercado editorial lida sempre com isso. Pessoas que trabalham atendendo autores que fazem a produção por conta própria também lidam com isso. Que é o quê? O autor ou a autora tem um envolvimento emocional muito grande com a obra e às vezes não consegue se desapegar. Naquela ansiedade, naquele medo, será que está bom, será que está perfeito, né? Fica mexendo na obra sempre. Ela não termina. Não, agora eu preciso acrescentar isso. Ah, mas tem a tal informação. Ah, mas lembrei de não sei o quê. E a obra não termina. Em editoras, a gente conhece bem esse tipo de autor e fica de cabelo em pé, porque isso faz com que o processo se prolongue interminavelmente. Você passa a ter muitas provas. Outro dia, um colega contou de um livro que foi para 14 provas, porque a autora ficava mexendo e reescrevendo e colocando nota e não sei o quê. Então, o que eu recomendo profundamente, também de anos e anos de experiência, é que você, em algum momento, faça aquilo que as pessoas descrevem como. Considere que foi dado o ponto final. Você pode escrever outro livro. Você pode escrever uma nova edição daquele livro. Mas, chega o momento, que é o momento em que o livro entra na produção, que você entrega para uma editora ou para um prestador de serviço. Aquele momento terminou a escrita. Entrou na produção editorial. Mudou de fase. Você não mexe mais. Você se desapega. Sempre lembrando que um livro, ainda mais hoje em dia, um livro não é para sempre. Você pode fazer uma nova edição. Você pode escrever uma nova obra sobre aquele mesmo tema, de outro ângulo. Você pode acrescentar um novo capítulo, mais tarde. Não é final aquilo. Mas, é final naquele momento. Você permite que aquilo que você fez até aquele momento vá para o mundo. Você se desliga daquela obra. Deseja ela boa sorte e solta ela no mundo para que ela fale com os leitores daquele jeito. Não existe perfeição. Não existe uma obra terminada. Não existe nada fechado. Então, trate assim como, dessa forma. Está feito até aqui. Esse pedaço vai para o mundo. Depois, se eu quiser, farei novas obras, novas escritas, novas edições em outro momento. Se não, o processo não termina e fica muito tenso, criando ansiedade em todo mundo que está ali tentando fazer a produção do livro. Porque todas as alterações geram a possibilidade de erro. Então, às vezes você acha, ah, essa informação vai mudar. Não muda tanto assim, mas pode criar um erro. Ou seja, muda para pior aquele texto que já estava bem trabalhado, bem pensado, bem escrito. Não vou nem dar exemplos de quantas vezes eu vi isso acontecer, mas não é muito bom. Então, é muito interessante que você chegue a um momento que diga, muito bem, aqui eu me despeço desse texto. Ele vai para o mundo assim. E em outro momento, se eu quiser, eu vou escrever outro texto. Ou mexer nisso em outro momento para uma outra edição. Está bem assim? Facilita. Você se sente melhor. Você não se cobra tanto. E o livro vai para o mundo finalmente. E o livro vai para o mundo finalmente.